Fala aí galera, hoje começando aqui Call of Juarez Gunslinger, que é um novo jogo aí da série Call of Juarez. Assim galera, Call of Juarez começou no Velho Oeste, então os dois primeiros jogos foram mais ou menos de Velho Oeste e todo mundo adorou. Só que eles cagaram no terceiro jogo, que foi o The Cartel, que eles trouxeram a série pro presente e ninguém gostou, todo mundo achou uma merda o último Call of Juarez. Mas eles voltaram pro Velho Oeste, eles fizeram exatamente o que os fãs queriam e trouxeram mais Bang Bang no Velho Oeste e From Hell, então o jogo é muito legal, ele tá em português do Brasil. Então tá disponível aí pro PC, no Steam, na Xbox Live e na PSN, só dá pra comprar esse jogo por download. Então tem três modos de jogo aqui, tem o Duelos, tem o Arcade e tem a História, a gente vai jogar a História. E vamos fazer um novo, eu joguei já um pouquinho no primeiro ato, mas eu vou começar um novo jogo aqui, só pra testar e tal. Então tipo, tem uma dificuldade normal, uma alta e a verdadeira Oeste. Ah, acho que eu vou jogar alta, cara, porque esses jogos aí é mais legal jogar uma dificuldade maior, porque aí fica mais difícil. E, ah... Então vamos começar aí a História em Abelini, no Kansas, em 1910. Mas não, tecnicamente o Velho Oeste já está acabando, né? Ah, já tem até carro aí no bagulho. Não sei o que você conhece, senhor? Não acredito, eu não estou aqui em muitos anos. Nomem Silas Greaves. Silas Greaves? O Bounty Hunter? O que você está fazendo aqui em Abelini? Aho, só passando, eu tenho um negócio de cuidar dee. Temos um negócio para cuidar dee. Bem, senhor, seria uma honra se você pudesse me comprar um biais. Certo, senhor, seria um honra para eu comprar. Eu sou Molly. Como você? Eu sou Dwight. Isso é Jack e Steve. Ben está ali no bar. Eu bet que tem uma história incrível. Um dos. Um deles, verdadeiro? Jack, be nice. Um pouco. O que é com o seu chute-out com a companhia Henry Plummer? Em Bannock, Montana? É isso aí que você começou como um bounte-hunter? É isso aí que diz isso aqui no livro de Dime Novel. Não acredita em tudo que você lê em de Dime Novels, cara. O primeiro homem que eu cumpriu foi quando eu estava rodando com Billy the Kid. Você conhece Billy the Kid? Certo. Esse cara de garoto não tinha medo. Ele não iria voltar para ninguém. Eu ouvi que ele coloque as 10 estrelas de qualquer homem que ele o cruzou. Foi uma guerra, garoto. Uma guerra da cidade de Lincoln. E Billy prometeu que seus reguladores iriam levar a vida de todos os diabos que ajudaram a burrar o John Tunstall. O filho tinha um grande chip na sua mão e um tempero de cabelo. Ficou-lhe perigosos como diabos. Ele vai entrar nesse bar e vai começar a contar as aventuras dele. E a primeira aventura aqui como caçador de recompensa dele foi com o Billy the Kid. Então... O jogo inteiro vai aparecer personagens hiper famosos do Velho Oeste. Então eles fizeram um jogo assim combinado. Ficou bem legal. Então vamos começar aqui. Era uma vez em Stinking Springs. Vamos lá velho. Stinking Springs. Foi há 30 anos atrás. Hum... Foi há 30 anos atrás. A gente estava escondendo em uma farmácia abandonada, perto de Stinking Springs. Beleza. O jogo, galera, ele tem cel shading. Eu me enganei com o filho porque o homem que eu tinha preso de vingança estava caminhando com os inimigos de Billy. Mas antes de eu te contar porquê eu quero que aquele diabo morto, deixe-me te contar o que aconteceu aquele dia. Eu estava indo para a escuridão quando, de repente, eu tive esse sentimento engraçado. Hum, engraçado. Não, Steve. O outro tipo de engraçado. Então, o jogo, ele foi feito em cel shading, bem parecido com o Borderlands. Então, a galera pode se identificar um pouquinho com o Borderlands com esse jogo aqui. Mas o jogo é muito legal. Eles fizeram tipo um arcadezão. Vocês vão ver como é que funciona. É muito, muito legal, cara. Nossa, eu achei um barato esse jogo, cara. Esse aqui, nossa. Eu achei muito doido, velho. Eu sabia que esses dois morons nunca me deixaram. Então, eu estou com um revólver aqui de seis balas. E tem um maluquinho ali. Olha lá. Então, toda vez que você acerta, a palavra, sei lá, atira na cabeça, atira à distância, você ganha uma experiência. Então, você vai enchendo a barrinha ali embaixo. Eu acho que... Deixa eu ver se apagou. É, apagou, galera. Então, porque eu já tinha feito dois levels aqui, mas apagou mesmo. Eu vou ter que jogar de novo. Não dá para pegar o cavalinho. Vamos começar a correr aqui. E o Billy The Kid começou sendo atacado aqui. Então, uma coisa legal aqui é o... É esse medidor aqui, ó. Quer ver? Você vai poder, ó. Nossa, meu Deus. Do mesmo. Eu sei. Agora eu subi de nível. Agora sim eu posso comprar aqui uma nova skill. Eu tenho que comprar essa aqui do coldre duplo. Eu vou poder usar duas pistolas ao mesmo tempo. Vou pegar aqui a outra pistola. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Para recarregar os pistolas demora bastante tempo, galera. Tem mais um ali. Então, o jogo, ele tem um estilo mais cartoon, assim, né? Porque o self-shading deixa o negócio meio mais desenho. Mas, assim, de começo o jogo é muito legal. Vocês vão ver como é que... Mas, para a gente tem umas coisas mais bacanas aqui. Ó, achei aqui... Uma pista. Então, tem várias pistas aqui. Essa aqui eu já tinha pegado, que eu peguei lá dentro da casa. Isso aqui ficou. Beleza. Lembrando que eu estou jogando dificuldade alta aqui, né? Aí, quando eu terminar alta, eu vou poder abrir aquela verdadeiramente O.S. Deve ser bem difícil. Olha, olha isso que louco. Quando a gente está com a... Com os itens aí... Quando a gente está com esses itens carregados aqui, a gente pode desviar das balas, cara. Tipo Matrix, quer ver? Ela está vindo na direita, eu vou pôr para a esquerda, ó. Bom... Isso eu achei muito louco, cara. Bom, agora a gente vai subir lá no... Olha os caras. Um monte de eles foram saddle tramps, ou sod busters, ou drunken drifters, looking to make a few bucks. Agora a gente tem que salvar os malucos ali. Você vai me pôr para baixo? Onde, meu filho? Não vai me matar, não, rapaz. Vou procurar o cara aqui. Vou procurar o cara aqui. Então, eu ouvi uma voz amizadeira me grudando. da porta, nós vamos cobrá-lo. Certo, amizadeira, você idiota. A verdadeira dizer, as coisas não eram muito melhor atrás da casa. Eu cortei o número deles em meio. Mas isso fez os que foram deixados duas vezes mal. Eles se encontram por sua falta de habilidade, com uma suporte semelhante de armazenamento. Foi um pouco de fogo, mas eu finalmente peguei o caminho ao meio da casa. E assim, eu estava morto. Ninguém do pior por onde. Eu passei o Dirty Dave, e lá eu encontrei o Billy e o Charlie Boldrin. Então tá aí o Billy daqui, a gente encontramos o cara aqui. Mais ou menos. Eu vou não morrer, agora a gente tá com o Manchester aqui. Não, o Repeater. O Repeater não é o Manchester não. O Manchester é outro. Ahn... 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 Meu, a narrativa ficou muito legal, cara. Tenta não morrer aqui. Ahn... Ahn... Eu matei dois cara num tiro só. Vamos ver se eu tenho habilidade aqui não. Vamos ver se eu tenho habilidade aqui não. Tiro na cabeça... Na cabeça... Na cabeça, minha irmã. Na cabeça. Na cabeça. Vou devagar aqui no bagulho, mano. Ahn... 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 Ixi, esse cara que ele... Ele fiquei escondido atrás dessa porcaria. Nós estávamos indo para o barno. Beleza. Vou subir aqui. Uhuuu! Nossa mano, que louco! Eu joguei mais ou menos até essa parte, galera. Agora é inédito para mim. É, explodiu! Sim, e apenas quando eu pensei que eu estava terminado com eles, mais desses bastardos hapless iriam aparecer. E... ... 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 Ok, 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 não deu muito certo, vamo lá, eu vou manter o foco aqui, você vai morrer meu caro rapaz, ó merda, volta aqui, volta aqui, não gira, não gira, fora, 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 para, 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 nossa, KO, é, o draw, o draw é bem difícil cara, tem que prestar muita atenção. Ae, matem! Ae, matem! Essa vez é pra valer. Ah, os galinhas estão vivos ainda. Vamos matar o espantalho pelo menos. Ah, droga. Então não valeu esse chilldown? Ah, então esse foi só o começo. Morto com honra, Sr. Pat Gary, mas na verdade ele simplesmente me zoou, né? Então eu não tenho nenhum ponto disponível aqui. Essas habilidades aqui corpo a corpo, cara, elas melhoram a minha resistência, né? Isso é bom. Aqui também, né? E se a gente chegar aqui, ó... A gente ganha vários bônus aqui que eu tô vendo. Bom, beleza. Vamos continuar aqui então. Vamos pra segunda missão. O jogo com certeza não é muito grande, galera. Isso eu já tô ciente. Deve ser no máximo cinco horas estourando. Então é o episódio um aí. Filho da Kid. Então a gente foi sintetizado à morte aí. Pelo querido xerife. Um punhado de chumbo quente na próxima missão. Nós acabamos na prisão aí. Tem três tipos de munição. Olha, de revólver, de espingarda e de rifle. Vamos continuar aí o joguito louco. Fazer mais uma missão aí. Mas só pra vocês verem, cara. Meu, o jogo é muito legal. Então, prisão de Lincoln aí. Quatro meses depois, caramba. Ele estava com a gangue de John Kinney. E eles foram assustados em inimigos de Billy. Por que você estava atrás dele? Eu vim a esse filho de uma pôrta de bolha pelo que ele tinha feito para mim e para mim. Em vez de, tudo que eu consegui para mim foi uma maldade de morte. Acontece, foi naquela época que eu ouviu Billy fazer o seu movimento. Eles tiraram Jim Bell e alguns outros guardados enquanto ele fez o seu passeio. Depois, eles escreveu que alguma senhora amizou uma pistola para ele na privy. O que os papéis não disseram é que Billy ajudou eu a escapar também. Então, ele jogou a chave aqui. Meu, esse esquema de narrativa que eles fizeram ficou muito louco, velho. Então, tem aqui a carta do Billy the Kid. Essa aqui deve ser a foto oficial. Então, aqui tem a história dele e tal. Esses cartões que você vai pegando aqui, você vai vai descobrindo aí. Ó, um novo nível. Agora a gente pode pegar... Vamos pegar um aqui de resistência. Para melhorar a minha... minha capacidade de levar tiro. Então, já vamos pegar a shotgun aqui. É o terceiro tipo de arma. O Disney muito marvado. Beleza. Espingada do Bob Ollinger. Beleza. Eu vi o Billy through the window. E ele gritou que eu deveria levar para os piscos para fazer o meu escapamento. Então, eu fiz. Então, vamos pelo... Opa! Ola! Nossa, cara. Vamos lá. Esse jogo é legal, mas ele tem uma narrativa tão da hora aqui, velho. Nem dá para ficar comentando muito. Se ficar meio baixo a voz do... Eu tive que correr de piscos para piscos como um alíquete. Eu segui os planks onde eu consegui, mas... Ah! Não! Não, na verdade eu era um cara que morreu. Ah, é. Então, a narrativa do jogo é tão legal que, velho, eu nem vou comentando muito porque, pô... Ia meio que estragar aí. Pode ir devagarinho aqui. Ah! As tábuas caíram do nada, mano. Não tem nada a ver. Ah! E aí, para onde eu vou? Para cá? Ah! Ué! Ah! Que legal! Que bacana! Beleza! Por onde demônios tem que descer, cara. Ah, é para cá. Vamos atravessar a cidade. Ah, é para cá. E aí, para cá. E aí, para cá. Ah, é. Essa cidade não tem um momento de paz. E aí! Mas todos nós não conseguimos esperar Nesse lugar, alguns deles pensaram que eu era Billy Ixi, onde? Hehehe, hehehe Vai Hum, não, pra cá não. Ae, tira na cabeça! Cadê os caras falando, droga? Todo mundo em Lincoln queria me colocar na terra. Eu sabia que eu precisava encontrar um cavalo. Só achou um cavalo. Vamos matar os caras varados. Ai meu Deus! Vamos andar aqui. Pra cá? Ok, estamos indo bem. Ah, droga! Errei! Tinha que apertar os negócios. Então eu poderia ser um decói desculpado e tirar uma tensão enquanto ele se derrubou da cidade. Eu tenho que acertar, na hora que ele faz aquele draw lá, eu tenho que acertar todos os botões. Eu bombei. E aí... Eu sabia que se eu pudesse sair daqui em um pedaço, ninguém vai colocar um preço na minha mão. Porque todos os que em Lincoln estariam mortos? Não. Porque todos pensavam que eu era Billy. E todo esse desculpado iria para ele. No entanto, deputado Bob Olinger estava organizando uma posse para me colocar. Ele já era um maluco, filho de puta. Mas ele era dobbly p*** que eu roule o seu maluco. De qualquer forma, era eu ou eles. E o único caminho em frente me levou para a tradição. Mas as cartas foram feitas e eu não tinha a escolha mas de jogá-las. Tira eles! Ai ai. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse nível, velho. Se toma um tiro, você já fica vermelho já. Tem um cara aqui? Acho que tem um cara ali em cima, velho. Ah não, ele tá aqui. Ai merda. Ai. Esse negócio de pôr bala é bem tipo uma, 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 tá ligado? Bem embaçado, cara. O cara não é o John Marson, mas beleza. Vamos lá. Ai ai. Droga em cara, tá difícil. Beleza, deixa eu ver aqui. E... Pode correr mano, pode se esconder o cara falando. Ah, ok. Filha da mãe. Devia ter colocado no nível normal, galera. Eu vi que eu vou sofrer um pouco. Porque aqui no começo já tá um pouco embaçado, né? Imagina mais pra frente. Nossa, shot gun de longe, velho. É um popo. Eu estou aqui. Vai, matei um cara ali. Sobrando minhas balas, mano. Ae. Nossa, eu fiz uma merda agora, né? Peraí, 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 peraí. O maluco é ali, mano. Ah, morre, morre, morre. Nossa, tem um cara lá no fundinho, velho. Ae, matei. Ah, o caixãozinho tá pronto aqui. Beleza. Fechamos os estábulos aqui. E ele me deixou ir. E ele disse, Eu não acho que não, garoto. Não com a minha arma. Então, ele estive lá no meio da rua, Olho para olho. Ele me intente matar e eu sabia que eu não tinha escolha mas me defender. Ae. Opa. 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 O tape era todo por nada, de qualquer forma. Então, onde você ia depois do Lincoln? Mexico. Até que eu percebi que ninguém estava procurando por mim. Acabei de tomar um trabalho com os Ruralis. Os Ruralis mexicanos? Eu fui contratado para ajudá-los a tragar os cão-deus. O que é chamado Boys? O que é a gangue dos cão-deus? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Lido por um velho clã de seu próprio. Eles deveriam ter pagado você uma panela para levar eles, homens. Não realmente. Mas, a verdade seja, eu tive minhas razões para ir atrás desses caras. Então, os mexicanos os contratam para ir atrás desses caras. Uma bala para o velhote. Então, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Ruralis Gunslinger. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo muito legal, vocês podem ter visto isso aí. Então, esse foi o episódio 1 aí, o Billy the Kid. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Um abração a todos e até a próxima. Não deixe de clicar no gostei para ajudar nessa nova série aí, galera. Fui!